e aí família salve salve massa cofeira do cofe boa boa família hoje vamos aí para uma ft5 na cofe 2002 clássica lindamente eu contra o humano endipanda aí vou tá deixando o link do canal do parceiro aí se vocês puderem dar aquela fortalecida no canal do parceiro o humano joga demais joga muito e lá vamos nós para a ficha de número 1 meus irmãos veremos aí quem vai fazer o round de número 1 Atena versus o fio lindamente no round de 1 Atena já conseguiu o refletor ali levou ali para o canto e conseguiu esquivar o fio nas costas da menina fez ali um lindo confinamento para cima ela reprou o refletor da menina fez o que ir para cima dele jogou magia lindamente Atena tá na primeira distância encaixou o round lindamente fez o que ir por cima magia por baixo Atena encaixou a minha lua lindamente Atena tá encaixando o jogo para cima do menino que eu ouviu o que for isolado no campo esperando o melhor momento para a Atena Atena entrou no agarrão da Atena não tinha live para ficar de pé e deitou lindamente meus irmãos Vamos ver o round de número 2 Atena já entrou na magia do Iori conseguiu devolver a segunda jogou pra cima dele deu a brecha não conseguiu a melhor punição Atena é o Iori e o Iori foi no bruxo nas costas do jogo magia devolveu a minha Atena jogou magia com ele sai pouco toma a minha lua aérea sai pouco bate por cima a menina Atena tá simpondo no jogo lindamente agora o Iori conseguiu passar por dentro do refletor da menina Atena lindamente e o round de número 3 Atena lindamente o Iori conseguiu se ele deu o boi do Iori pro canto 3 mais 3 e a brecha foi punida lindamente 4 e o Iori eu lindamente o Iori tatou magia as duas meia lua atrás pegou e foi buscar as costas da menina mais 4 vei buscadá e como trouxe o como agora veio por cima lindamente Iori conseguiu virar o round dignamente, meus irmãos Tava na desvantagem do round, ele conseguiu fazer uma virada incrível Vamos ver o 3x do Iori, o pica feito vindo em cima Gastou duas barras, a toa foi pro cantinho O castigo cantinho da solidão, tá apanhando Conseguiu encaixar o rodo em cima do Iori Não cancelou, vai roubar, mas foi ruim pra ele Conseguiu encaixar o especial ainda pra cima do Iori E tá com a barra estourada, drogou o corpo do Iori ali lindamente E deitou, meus irmãos, não tinha live para ficar de pé Tomou a bica por cima dele, então vamos chegar no round Dê no bicho, o end já encaixou, cd a ele lindamente Tá batendo no Chris, amei a distância, calte pro lado dele Calte pro lado dele de novo Pra concluir o perfect 1x0 no placar para o end O end já mais de banda 1x0 o end conseguiu concluir no placar Vamos do Iori vs do end, a bicho da chãoude lindamente como dois sucos do Andy, o Andy ta também e a distância menina encaixando com o jogo dele do jeito que o poshoso falou algo eleitou a menina pula, desculpa Saya accessibility mas vamos continuar com a Frozen ali, conseguimos tomar muito prejuízo do menino O Andy fez o H1, controlou o menino, bateu por baixo, tentou encaixar o role, não deu certo, tomou o soco na canela, lindamente, o Andy foi buscar as costas e finalizou a menina com os dois hits nas costas, lindamente, ao dia número 2, já tomou o CD aéreo, mais dois hits, encaixou o role pra cima do Andy, resolvou magia, tentou bater por cima, fez a meia lua aérea, lindamente, por enquanto o Andy já tá causando menos trago para a menina, mais quatro hits para o menino, Andy deu as costas, tomou o hit aéreo, pra ser finalizado, não tinha vida para continuar, Atena jogou muito, jogou demais, conseguiu confirmar o combo pra cima do menino, criou meus irmãos, Deu as costas, tomou o 4 hits do menino, Iori, encaixou o role, fraco, tomou, toma magia, sai, cocô, deu a brecha, o menino, Iori faz, esperando o melhor momento, vai, lá na partida, fez, e puxou pra finalizar a menina, que não tinha life para picar de pé, Veremos o 3 vs o 3 vs o Iori, round, 2, 2 por 100, o Iori com 4 barras, o 3 com 1 barra, conseguiu encaixar, o Rory, encaixou as 2 barras, pra cima do menino, fez 8 hits, ali agora vai vir 5 hits, pra confirmar o lado do Iori, Iori lindamente, tá batendo, roubou o Rory, tá tentando vir com cima, tem 5 barras, tem 5 barras, tem 5, agora o Fri já tirou todo, No life do menino, Iori lindamente, a indicação especial, vai lindamente, pra dar aquela ritual, alada no live, estourou a barra, tá perigoso, agora o Chris parou, foi especial, e entrou na cara do menino, Iori, pra empatar FT 1x1, 1x1, vou placar meus irmãos, Vamos ver aí, quem vai fazer o round, dia número 1, da terceira ficha, Cris versus o K, lindamente, o K, tentou ir com cima, tomou uma chá, moscada do menino, o K, tentando vir buscar, o Shaikobo, tomou o CDL, conseguiu reverter o CDL, fez mais 3 hits, na cima do menino, o Chris, o Mocedo, com palma, a botinada, e K, na canela, lindamente, o K, vai tentar o menino, o Chris, Chambut, com o menino, deu aquela queimada de dev, queremos achar os inversos, o M, no K, lindamente, o K, lindamente, o K, passou a meia, lua, jogou o K, fome, ela, entrou nos 4 hits, lindamente, lindamente, lhe passou o Rory, pegou, na vida menina, piso, Yanai, sem sentido, fez lá, o tempo, errado, o K, tomou, o K, conseguiu devolveu uma razão, deu a brecha, foi pulida, conseguiu fazer o Rory, amigцinho, Entrou no rodo do menino K, fez a esquiva errada, tomou a bica na canela, vai deitar a menina Frodo, não tem life para ficar de pé meus irmãos. Tá sobrevivendo aí por aparelhos a luta, parou, os dois personagens travou, lindamente o lag, enquanto a Frozen foi para cima do menino K meus irmãos. Vamos ver o round, opa, voltou ali com o K, voltou para a luta, amigamente, o round está empatado, o K ainda levou a partida, o lag deu a oportunidade para o K, o K não deixou passar batida, levou a menina Frodo, agora já conseguiu entrar com o Shikon para ter a minha plateira, já está massacrando a menina, tomou o especial. E deitou, especial do counter da menina Tena, tira muito life, ao de D no 4, a leque está só com a pena, tem mais dois personagens, o K, está massacrando a menina Tena, entrou no rodo de desiste, tomou a pancada por cima, sai pouco para cima dele, fez o CD, está vindo para cima, lindamente, tomou o golpe aéreo, vai vindo para cima, E o K. 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 O menina a cena 2 a 1 no placar já se foram três bichas e de panda tá na frente 2 a 1 veremos a bicha de número 4 a cena versus 1K lindamente a cena tá fazendo o que eu consegui devolver uma chama pro menino K entrou por cima fez 5x toma 2x para o lado do K agora o K tá tentando a cena dos gás aí como não concluiu fez o cauter para cima da menina a pena conseguiu encaixar o CD para cima dela mas a bica na canela dá o tempo de entrada ali a briga de magia lindamente ele é o seguinte vai levar a pena tem que o H ele saiu do H1 lá a luta tá equilibradíssima a falta 20 segundos apenas conseguiu entrar corrente aéreo ali depois do Cycocô para finalizar ao de número 2 a cena já tomou o cascudo do que eu vai tentar lindamente de perpétitinho em que eu chegou com tudo chegou macetando a menina iremos a cruzinha mas o que o Afonso já tá passando o Bale ali tem que eu encaixar fúrgão olhando aí colocou ele no banco tá tentando ver com o Cofilo e encaixou 2x e não finalizou com o Rory agora vai vir para o Cofilo e não entrou lindamente a prosentem tá errando demais tá colocando o minuto é to em que eu morro e diminuiu e eu fui buscar as coisas ali realmente errou meu de gols aposentado tá errando demais a menino a prosentem não tá acertando o tempo de nada Agora desperdiçou duas barras pra cima do minuto Que eu sou de ficar As costas dela não conseguiu erguer Vai ser finalizado Lindamente Vamos ver a Kula versus o Iori Já mandou magia Ela devolveu, deu mais dois dias pra cima Foi pra levar ele pro canto Deu as costas Vai tomar quatro E conseguiu fazer o Rory Pra sair do canto Devolveu magia lindamente pra cima do Iori Kula tá jogando bem, tá jogando muito Foi buscar as costas do minuto Ficou abaixado Defendendo só e esperando a brecha Pra punir a menina Lindamente Vamos ver o round de número Cinco e versus O Iori lindamente Tentando ver o que o Iori Mandando magia para o outro lado Tomou um soco fraco Ali o frente tomando Conseguiu encaixar o Falcon Pra cima do menino O Iori Encaixou o Rory Pra cima do menino Iori Conseguiu fazer aquele lindo Confirme De 3 de 20 pra cima do menino Iori Pra tirar aquele life Maroto Meus irmãos Lindamente Conseguiu encaixar mais o Rory Pra cima do menino Iori finalizando com a meia lua aérea Nas costas do menino 3 3 a 2 Não 2 a 2 Não placar Meus irmãos A luta Tá empatada Se foram 4 pistas 2 Para cada lado Meus irmãos Vamos ver Atena Versus o Cusanagi Lindamente O Cusanagi Já encostou o CD Veio pra cima Colocou a menina No cantinho Da opressão Tá amassajando A menina Foi buscar as costas Lindamente A menina Farou Foi no Rory Tá no prejuízo Vai tomar aquele lindo Perfeito Conseguiu cortar Com 7 lit Bateu por cima Nandou Magia Lindamente Atena Tá na pior Encaixou mais um caldo Fez a meia lua aérea Conseguiu encaixar No lit Esquivou da magia Bateu por cima Pegou o refredor Encaixou na cara Da menina Agora fez a meia lua Colocou ele no canto Tá com muito Poco lá E embaixo A parte da menina Atena Será que ela Vai conseguir Virar Virou a partida Espetacularmente A menina Atena Que não tinha Life Atena Versus Atena Já encaixou Colocou ele no canto Encaixou Lindamente O Rory Depois do Enfetor Vai vir Lindamente Atena Jogando Muito Jogando De mais Dano Aquele prejuízo Levou O Kadesh Atena Atena Sem life Nenhum Matou Menino Com muita Classe Meus irmãos Golemos Atena Devolvendo A magia Pro Rory Já Encaixou Mais outro Rory Toma Sakoko E esquiva Da magia Toma Sakoko Faz Refletor Lindamente Atena Tá jogando Muito Encaixou Toma De novo Porto Especial Já E Já Low How De Minha Feira Lindamente Falta 35 Segundos No Iori Encaixou O O Vai virar Minha Menina Contra o Chão A Menina Jogou Muito Jogou De Mas Não Conseguiu Concluir O 3 Por 1 Vamos Ver A Frozen Versus O Menino Iori Iori Já Mandou Magia Pra Cina Minha Minha Entrou Golpe De Valera Foi Punida Do De It Lindamente Contra O Craco Rory Tomou Mais 4 It Deu A Branca Vai Tomar Mais 4 It Entrou Puxa E Pumbo Ali Lindamente Iori Anda Pra Finalizar Menina Frozen Lindamente Meus Irmãos Vamos Ver O P Versus O Iori Iori Tá Com Menor Life Lindamente Encaixando De It Tom Com Abutinado Por Cima Fez O Rory Lindamente Por Errado Torpo 10 It Na Cara Tá Com 5% De Live Acima Do Menino Cris Menino Cris Só Falta Apenas Um It Faro Foi Especial Na Cara Do Menino Iori Pra Finalizar Lindamente Meus Irmãos 3 A 2 Do Placar Vamos Ver Quem Vai Viver Para Melhor Meus Irmãos Tá 3 A2 Tá Disputado Tá Emocionante A Frozen Encaixou 2 It Do Hori Pra Cima Do Minuta Veio Buscar O Comprime Não Completou Com O Hori Encaixou Mas 5 Hori Pra Cima Do Minuta A Frozen Tá 5 No jogo Já Tirou 90% Do Life Do Minuta Lindamente Hori Veremos O K Atacando Fogo Na Menina Vai Aproveitar A Brecha E Caça Mais Vezes Colocou No Codinho Da O Pressão Ali Tá Vindo Reprimindo A Mina Batendo Por Cima Inca Sendo Hori Tomou O Foguinho Do Mal Deu A Brecha O Menino O Personagem Ela Tem Que Fazer A Melhor Com São Ali Estourou A Barra Mas Não Deu Certo Estourou A Barra Toa Desperdiçou Barra Meus Irmãos Lindamente Vamos Ver O Cris Versus O Personagem O Personagem Arramando Fogo Encaixou CD A L Por Cima Lindamente Encaixou Rode Para Cima Menino Cris O Funcionagem Tá Jovem Muito Tá Jovem Demais Fazer Que Menino Cris Incaixou Mais Um Rode Pra Cima Deu O Menino Cris Agora Vai Cancelar Pra Gastar Duas Barra Lindamente O Cris Conseguiu Se Recuperar Na Partida E Vai Levar O Menino Cris Ele Gastou Mais Uma Barra Lindamente O Funcionagem Tentando Entrar Cursiva Tomou Mais Uma Bica Ali Lindamente Entrou Com Rode O Menino Cris Pra Finalizar Menino Cursanage Vamos Ver O Cris Versus Iori Ligamente O Iori Já Tava Andando Magia A Minha Distância O Cris O Cris Tentando Vim Com Cursu De Cursiva Deu Dois Tentou Buscar As Postas Não Deu Certo Conseguiu Cantar O Rode Mais Patrinho Tentou Vim Cursiva Não Conseguiu Encaixou Rode Pra Cura Do Iori Tá Vindo Ali Com Com Iori Esquivo Na Horeada Somos 7 Tentou No H O Do Minha Tris Conseguiu Cancelar O Especial No Hori Ani Mas Tomou A Quebrada De Barra Não Tinha Vida Para Ficar De 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 7 Point 4 A 2 No Placar Meus Irmãos Já Se Foram 6 Fichas Rode D Número 1 A Frozen Versus Uka Lindamente Os 2 A Meia Distância Uka Mandou Magia A Frozen Foi Pra Cima Tomou A Bica Na Canela Uka Tá Tentando A Espaço Ali A Frozen Tá Vindo Pra Cima De Qual Gente Tomou Coutter Lindamente Fogo E Gelo Na Tela Lindamente 3 Hit Pro Menino K Foi Buscar As Costas Não Deu Certo A Menina Frozen Vai Encaixar 4 Hit Pra Cima Dele Colocou Ele No Canto Foi Buscar As Costas Não Deu Certo Deixou A Brecha Tomou Ó E Fraco Do Menino K Estourou A Barra Pra Cima Dele Vai Vim Por Cima Pra Finalizar Um Menino K Lindamente Vamos Ver O Round De Número 2 Frozen Tá Com 30% De Life Já Perdeu 20 Têm Apenas 10 Devolveu A Magia Fez O Golpe Do Balé Entrou No Counter Do Menino Kusanagi Levou De Perfect Lindamente Vamos Ver O Cris Versus O Kusanagi O Cris Já Tomou Golpe Passa Seja Lado Por Cima Tomou As Duas Bicas Na Canela O Kusanagi Tá Jogando Bem Tá Jogando Demais Tentou Buscar As Costas Entrou No Rode Do Menino Cris Menino Cris Galo Estourou A Barra Gastou As Três Barra Pra Cima Do Menino Kusanagi Pá Conclui 13 Hit Ali Lindamente Encaixou Mais Rode Tá Vindo Pra Cima Do Menino Pusanagi Pusanagi Gastou Uma Barra Pra Sair Do Cantinho Da Pression Pulo Ali Conseguiu Se Defender Do Especial Do Equipe Encaixou A But Nada Roubou Rode Lindamente Intentou Encaixar Ali Rode De Novo Fez O Teletransporte E Deitou Lindamente Vamos Ver A Tenar Antes Do Pusanagi Pusanagi Uma Visão Incrível Foi Buscar As Coisas Meninas Menina Bate Deu Por Cima Toma Sai Cucu Pra Lá Encaixou Rode De Novo Não Tão Encaixada Assim Tomou 3 Sente A Luta Tá Disputada Tá Aquela Dividida De Golpes Toda Hora E O Menino Cusanagi Levou A Melhor Para Fazer A Ficha De Número 3 Para Nosso Amigo End Panda 4 A3 No placar Lindamente Já se Foram 7 Fichas Vamos Ver A Atena Versus O K Já Mandou Fogo Pra Ela Devolveu Lindamente Encaixou Mais Fogo Menino K Bateu Embaixo Toma Fogo CD Por Cima Veio Correndo Tomou Rory Lindamente Golpe Por Cima Atena Já Tá Indo Buscar Aquela Igualada No Life Tomou Mais Uma Chamuscada Agora Lindamente O Kat O Primino Vai Finalizar Menina Menina Fez A Meia Lua Errada Ainda Caiu No Fogo Certinho Pra Ser Finalizada Lindamente Round De Número 2 K Versus O Chris O K Tá Tentando Vem Aqui Com A Beca Na Canela O Chris Tentou Entrar O Rory Ali Entrou No Rory Do Menino K Fez Errado Tomou Lindamente A Luta Tá Favor Pro Menino K Menino K Tá Espancando O Chris O Chris Não Tá Nem Vendo Coordenada Tomou Mais Uma Bica Faro Foi Especial Gastou A Barra Ali Como Simples Frente Comando Do Menino K Finalizou Round Número D Número 4 Meus Irmãos Afro Versus O K Lindamente O K Já Mandou Fogo Pra Cima Da Menina Bateu Na Canela Dela Emendou Rory Pra Cima Dela Lindamente Tome Fogo De Lá Lindamente O K Jogando Demais Será Que Teremos Aquele 3 Por Um Lindíssimo Do K Conseguiu Encaixar Mais Um Especial Pra Cima Da Menina Fez O Rory Ali Na Farofa Conseguiu Encaixar O Golpe Do Malete Tentou Buscar As Ponte Para Os Dois Lados Meus Amigos 4 A 4 No Placar 8 Fichas Já Se Foram Quem Ganha Leva FT Meus Irmãos Entrou Kark No Trio Do Alec Lindamente Out Dê No 1 Kark Já Conseguiu Abraçar O Menino Saiu Rodando Roda Roda A Gente Abraçou Jogou Pro Outro Lindamente Veio Cocô Firme De 3 Jogou Pro Lado Lindamente Entrou Na Tesoura Menino Coconagem Vai Ser Finalizado De Perfect Menino Clark Passou O Trator Para Cima Do Coconagem Coconagem Não Viu Nada Ao Dê Número 2 O K Versus O Clark O K Já Encaixou 2 Para Cima Do Menino Clark Deu A Bica Na Canela Jogou Fogo Entrou Na Tesoura Lindamente Fez O Rory Para Cima Do Menino Clark Gastou A Barra Toa Não Pegou No Especial Tomou A Chamas Cada Lindamente Vai Tomar Confirma Do K Não Confirma Conseguiu Encaixar O Rory Aéreo Vai Ser Queimado Tomou 2 Hits Lindamente O K Entrou No Abraço Do Menino Clark Não Completou Meus Irmãos Fez A Escrime Errada Tomou A Bica Na Canela E Deitou Para Menino K Menino K Levou A Melhor Levou A Vantagem Vamos Ver A Frozen Verso O Menino K Frozen Já Encaixou O Counter Para Cima Dele Lindamente Tomou A Chamas Cada Ele Fez Especial Agora Ela Só Esperou Para Punir O Menino Em 6 Hits Lindamente Colocou Ele No Canto Foi Buscar Confirma Não Conseguiu Tomou 2 Hits Lindamente Deu A Passou Para Gelo Não Pegou No Menino Ficou Parada Ali Jogou Gelo Para Cima Do Menino Na Mais Pura Calma Aldi D Número 4 A Frozen Versus O Yori A Frozen Já Devolveu Magia No Yori Deitou Nos 4 Hits Lindamente Dele Fez A Farofa Vai Ser Punida Lindamente Fez O Rory Farofado Vai Ser Punida Lindamente Está Tentando Vim Por Cima Jogou Magia Menino Yori Está No Canto Esperando A Melhor Oportunidade Na Dividida Deitou A Menina Chegou No Último Round Da FT Da Última Ficha Ao Direito Número 5 Atena Versus Yori Atena Já Emendou O Empreendedor Conseguiu Encaixar Meia Lua Para Cima Do Menino Yori Menino Yori Está Esperando O Melhor Jeito De Entrar Na Luta Veio Correndo Buscar O Shaikobo Entrou No Especial Lindamente Da Menina Agora Ela Conseguiu Encaixar Meia Lua Para Cima Do Yori Mas Finaliza Lindamente Lindamente Meus Irmãos Essa Foi A FT De Hoje Muito Obrigado Fiquem Com Deus Se Gostarem Do Conte Da Aquele Like Se Inscreve No Canal Tamo Junto Família Muito Obrigado E Até A Próxima Fui